E aí pessoal, tudo de boas, Guri Anon aqui, voltando com mais um vídeo e como vocês podem ver aí pelo título do vídeo, é, realmente, eu coloquei 10 formas na minha lato. Esse é o tal do mula. Por que que eu acabei colocando 10 formas na lato? Um tempo atrás, eu fiz uma live em que nessa live eu abri um riven. E um pouco antes de eu revelar o riven que eu consegui, um ser humaninho muito bacana, ele falou, você vai ganhar um riven da lato. Como querendo me dar má sorte. E ele conseguiu, eu realmente peguei um riven da lato. Então eu falei assim, ah, então já que eu peguei um riven da lato aqui, então eu vou acabar fazendo uma build especialmente pra lato. E foi isso que eu fiz. E eu rolei ele algumas vezes, eu consegui pegar um stat bacana, com um pouco de chance crítica, só que daí eu fiz uma build de 7 formas, ela tinha ficado meh. E daí eu pensei em rolar o riven mais algumas vezes pra poder conseguir pegar alguma coisa melhor. Eu consegui pegar, só que eu já tinha uma build e eu tive que mudar essa build e daí eu tive que trocar duas polaridades que eu tinha colocado lá. E daí ela acabou ficando com 10 formas. Então, tem isso. Não precisa de 10 formas, mas eu coloquei 10 formas. Antes de mostrar a build aqui pra vocês, eu tenho um anúncio aqui pra poder falar. Eu vou estar deixando aí na descrição um link pra um formulário que no dia 10 ou no dia 13 provavelmente eu vou estar dando o resultado desse formulário. E o que que tá nesse formulário? Lá você vai poder mostrar qual que é o airframe que você mais gosta, qual arma que você mais gosta, qual a secundária que você mais gosta, qual artwing que você mais gosta. E eu tô pensando em fazer alguma coisa com essas informações depois. Talvez fazer eu usar esse loadout de itens mais... os itens favoritos da comunidade e fazer algum desafio. Então, se você tiver alguma ideia interessante de algum desafio, deixa aí nos comentários que, quem sabe, pode ser que eu esteja escolhendo o seu desafio pra poder fazer num vídeo mais pra frente. Então, no mais é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui em como que é essa build que eu fiz. E, como vocês podem ver aqui em cima, realmente ela tem 10 formas. A build bem padrãozona, com os 3 mods padrão aqui pra secundárias e todos os mods elementais. E daí, se você quiser, você pode ir trocando a posição dos mods aqui pra poder fazer outros combos elementais. E o Riven aqui, que dá mais 235% de dano, que é muito bacana, mais quase 100% de dano de toxina e mais munição máxima. Que, com 1 segundo de recarga, que essa arma tem, acaba sendo bastante útil, porque você vai atirar muito rápido, ela tem uma taxa de tiro muito boa, você vai estar atirando e recarregando constantemente. E, então, nisso eu fico imaginando se vocês acham que essa arma vai se dar bem no nosso teste do Vale a Pena Usar. Então, realmente, vamos lá fazer esse teste. E eu acabei de pensar aqui que eu ainda estou na minha nave. Então, pra mim vai demorar um pouquinho, mas pra você vai ser mais ou menos 1 segundo. Na verdade, acho que mais rápido que 1 segundo. Então, a gente já está aqui no simulacro. E, por que que eu estou usando essa habilidade aqui? Não, não é pra não usar essa habilidade. Sai, cancelo isso aqui. Como vocês podem ver aqui, os inimigos no nível 80, todos os inimigos que a gente já usa no teste do Vale a Pena Usar. E vamos começar aqui, até que os inimigos aqui, infestados, morreram bem rápido. Vamos ver as galinhas aqui. Acabei demorando mais com o pente. Acabei errando os tiros aqui, mas até que estão morrendo com uma velocidade considerável, cara. Os inimigos mais fraquinhos aqui praticamente não existem, como é o dever deles. E até que eles estão... Não é de todo mal, cara. Para os inimigos estarem aqui no nível 80, que é o mesmo nível que a gente vê no último nível aí das surtidas. Também, mais uma vez, eu tento acertar os headshots aqui também, como sempre, porque sempre facilita um pouco mais no dano. O ideal é todos vocês estarem tentando acertar realmente os headshots, mas agora o teste verdadeiro, como que fica a velocidade para matar um Bombard. Do nível 80, é, realmente não é a melhor arma para poder matar um inimigo com bastante armadura. Mas ainda assim, considerando que essa é a primeira arma em que você pega no jogo, é, realmente, em questão de dano, ela está muito boa, cara. Porque, logo quando você cria a sua conta e no próprio tutorial do jogo, você já consegue essa arma. E para uma arma que você já consegue, no início do jogo, conseguir matar com uma velocidade razoável, ó, um Heavy Gunner nível 80. Consegue matar de forma razoável. E também, praticamente, qualquer dos outros inimigos aqui mais fraquinhos do jogo, ela é uma arma muito boa. E, com isso, foi todo o nosso teste. Então, como vocês puderam ver, realmente é uma arma que surpreende, pelo menos me surpreendeu, quando eu cheguei a fazer esse teste aqui depois. Porque ela consegue matar inimigos de nível bem alto, mesmo sendo uma arma de nível bem baixo, vamos dizer assim. E, então, de qualquer jeito, esse vídeo vai ficando por aqui. Lembrando, aí na descrição, faz lá esse formulário para a gente ver quais são os itens favoritos da comunidade. Não são os melhores, não se confundam com isso, mas os itens que vocês mais gostam. E, então, esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Deixa o like aí se você gostou do vídeo, se inscreva, caso você ainda não se inscreveu. E vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri